Agora o segundo ano também pode ir lá pro corredor, por favor E agora nós vamos chamar o segundo ano para vir entrando aqui e se posicionando que nós vamos fazer uma apresentação de uma música. Pode vir o segundo ano. Segundo ano pode vir, por favor. Segundo ano pode entrar, depois vem o segundo ano. Almas pra essa turma linda, gente! E agora vamos chamar o primeiro ano. E agora eles farão aqui a apresentação de uma música para vocês. Vão cantar bem bonito, bem alto, olhando pra todo mundo que veio prestigiar, hein? Podemos? Todo mundo animado? Peraí, peraí que tá faltando, gente. Faltou o livro. Tem tudo isso, né, gente? Tá bom. Agora sim. Quero ouvir, hein? Bem bonito. Todo mundo aí tá querendo ver vocês cantando. Bem bonito. Vamos lá. Você me traz as belas histórias para mim E que ensina a descobrir onde é que tá sim Em suas páginas eu sei como é voltar Um dia ou de maneiras de sonhar Eu sou a acreditar Você me ensina tudo o que eu quero aprender Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto E um pequeno livro Meu amigo O que eu sei, eu devo a você E não por isso só que eu digo amigo Que o povo prometeu Eu quero o livro, meu amigo O que eu sei, eu devo a você E não por isso só que eu digo amigo Que o povo prometeu O que eu sei, eu devo a você E não por isso só que eu digo O que eu sei, eu devo a você E que Deus me abriu o livro Você me traz e faz velhas histórias para mim E que me será descobrido o mundo lindo assim Em suas páginas Eu sempre vou encontrar Um milhão de maneiras de sonhar Eu sou a acreditar O seu início da cana que eu quero aprender E que me deve viajar por nós E não por mim Por reinos encantados Por rares que são mágicos Todos eles vão te conhecer Você é inseparável O amigo mais notável Meu companheiro mais fiel Eu quero o livro, meu amigo E eu sei, eu devo a você E não por isso só que eu digo O amigo, o livro, o livro Eu vou te converter Eu quero o livro, meu amigo E o que eu sei, eu devo a você E não por isso só que eu digo O amigo, o livro, o livro, o livro Eu vou te converter Cuidar de você Meu amigo, o livro O livro, o livro, o livro, o livro, o livro Cuidar de você E não por isso só que eu digo O livro, o livro, o livro, o livro, o livro, o livro Luiz Otônio Todo mundo vai saindo E vai lá para o corredor Que agora eu vou chamar de um ano Não, não, não Não é filinha Não é filinha Vai os Antônios Aqui, ó Vai Antônio, vai alencar Todo mundo Não é fila direitinho Vamos lá Ana Laura Direitinho Agora Davi Todo mundo O segundo ano Depois pode até sentar Depois eu chamo vocês E agora vamos começar a chamar nossos autores É final de contas A noite hoje